Novinha tarada, se solta no baile, que hoje você vai ser cheio de tesão Joga pepeca pra baixo, pra cima e vem à disposição Senta na pica do bicho papão Quica na pica do bicho papão Senta na pica do bicho papão Rota na pica do bicho papão Senta na pica do bicho papão Malaguma na pica do bicho papão Então foge com o bicho, que o bicho é bandido e vai te fuder com pressão Joga na pica do bicho papão Então foge com o bicho, que o bicho é bandido e vai te fuder com pressão Senta na pica do bicho papão Quica na pica do bicho papão Ela pula na pica do bicho papão Então faz com o bicho O bicho é bandido e vai te fuder com o preço Senta na pica do bicho papão Quica na pica do bicho papão Certa na pica do bicho papão Rota na pica do bicho papão Sarra na pica do bicho papão Falapura na pica do bicho papão Então vote com o bicho Que o bicho é bandido e vai te fuder com pressão Vai Senta na pica do bicho papão Quica na pica do bicho papão Rota na pica do bicho papão Sarra na pica do bicho papão Ela vula na pica do bicho papão Então vote com o bicho Que o bicho é bandido e vai te fuder com pressão Vai Senta na pica do bicho papão Quica na pica do bicho papão Cê anda na pica do bicho papão Roda na pica do bicho papão Sarra na pica do bicho papão Bala cura na pica do bicho papão Vai! Caralhinha! Vai! Caralhão! Sou eu, porra! É o trem! Me pica! Me pica!